Niki está dormindo Henrique, acorda Henrique, Henrique, Henrique . Para moleque, já vai por aqui na minha bandeira sem graça! Sempre com palhaçada! Ai não, não precisa me bater! Eu não vou mais entrar nesse carro não, idiota! Você tem que me respeitar moleque! Nossa, velho, ele tá uma brincadeira. Que isso? Mais, moleque. Irresponsável. Quai, seu app de vídeos curtos.